Música Estamos aí, alô rapaziada, mais uma vez que Deus nos abençoando com mais uma diversão Dá uma pescada aí, vê se aparece alguns peixinhos aí O Ed já está lá dentro, olha lá Mostra o troféu já, Ed Olha lá, é abençoado, então estamos aí Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.